Eu estou agindo nessa noite Sou eu O Cristo finamento tem um ponto e no tempo Tô a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu que mando o céu ver com a chuva Mando de nuvem a terra e pular Hoje eu venho e as mãos vou correr Sou eu Minha ave porta fecha a porta A ave nova fecha a cova Põe a prova e tira a prova E faço ressuscitar Eu ando e morrindo e sou mandado Sou eu que quebra, lance e roubo os rasgos Para o meu corpo limpar Eu entro na borralha E o fogo não me reina Caminho sobre as águas Não vou meter a cena A calma, a tempestade E o forte furacão Com brilhos e bolsinhas E as risco vai afir ao chão Com o mar que nasce o sonho Abri o mar ao meio Posso voltar no tempo Sou Deus e tudo eixo Com o mar que nasce o sonho Com o mar que nasce o sonho Eu ando e desmano Abrindo portas Fechando copas Estou nascendo Hoje como a vitória Canta que eu faço Ora que eu trabalho Faz a minha obra E esse novo espaço Podes contar comigo E creio que eu te digo Sou Deus e ainda menos o que é Teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu ligamento eu sou Na causa impossível eu sou Teu amor Fechado é esse o rei Aprendido do todo Exato, humilhado Tão honra bem eu chamo Se for preciso eu entro Nessa guerra em prol de você Você não está sozinho Você tem um plano Que relaja por você Eu ando e desmano Faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebra o ar e corta o laço Quem os carros juntou Sou Deus de ligamento Acalma, acalma, acalma Acalma, estou passando Colômbia no campo Deixando ele em palha Abre o portão Fechando copas Esclarecendo, descendo Desce Voltando Na tua vida Na tua vida Na tua saúde Do teu futuro Do teu sustento eu sou Eu livramento eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro no trono Escalo, humilhado Tão honra quem eu chamo Se for preciso eu entro Nessa carne Provo que você Tenha amor Se for preciso eu entro Nessa carne Provo que você Tenha amor Tão honra quem eu chamo 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 Tão honra quem eu chamo